Olá a todos, bem-vindos mais uma vez e neste caso à última vez neste trimestre em que nos encontramos para partilharmos juntos alguns comentários, algumas considerações com respeito ao assunto que nos acompanhou ao longo deste trimestre, a preparação para o tempo do fim. E justamente hoje vamos abordar um assunto que tem a ver com o último acontecimento da história da Terra conforme nós a conhecemos, que é justamente a segunda vinda de Jesus ou o regresso de Jesus. Pastor Paulo Cordeiro, mais uma vez bem-vindo, muito obrigado, talvez possamos começar com uma oração. Querido e bom pai estás nos céus, muito obrigado Senhor pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a tua palavra, de podermos falar dela. Senhor, é esta palavra que nos encoraja, que nos anima, que dá sentido à nossa existência. Nós, através da tua palavra, sabemos de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Muito obrigado Senhor porque hoje nós podemos falar do glorioso acontecimento, dessa bem-aventurada esperança que é a tua segunda vinda com poder e grande glória. Senhor, que o teu espírito nos assista uma vez mais. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, embora depois da volta de Jesus sabemos que ainda há alguns acontecimentos que mais tarde vão ocorrer aqui na Terra, no que diz respeito ao mundo conforme nós o conhecemos hoje e a história nos relata, a segunda volta de Jesus é o clímax de todos os clímax, a consumação de todas as consumações e aquele dia esperado não apenas por adventistas do sétimo dia, essa espera está mesmo embutida no nosso nome, não é? Mas não apenas adventistas do sétimo dia esperam a volta de Jesus. Estamos a falar de um acontecimento máximo e da máxima importância quando falamos da volta de Jesus. Sem dúvida. Eu gosto muito daquela expressão que o apóstolo Paulo utiliza na sua epístola a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, podemos ler, porque Paulo usa aqui uma expressão que eu aprecio muito que é esta. Aguardando a bendita esperança. Há outras versões dizem a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. Todos os acontecimentos que nós vimos nas lições anteriores, todos eles têm ou caminham, portanto, são acontecimentos que precedem este glorioso acontecimento. Este acontecimento da vinda de Cristo é o clímax, é o auge, é o culminar de todas as esperanças que a Igreja nutriu ao longo de séculos e séculos. E quando eu falo de Igreja, estou a falar de Igreja no sentido mais lato, compreendendo também o povo de Israel, não é? Que foi a sua Igreja naquele tempo, embora não fosse assim designada. Mas, por outras palavras, será o culminar de gerações e de gerações e de gerações de filhos e filhas de Deus que aguardaram essa manifestação gloriosa. Eu, pessoalmente, deixa-me dizer-te, Filipe, eu considero, eu sinto-me um privilegiado por viver neste tempo. É verdade que a Bíblia nos diz que os últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas, por outro lado, eu considero que é um enormíssimo privilégio viver neste tempo. Nunca fiz questão, e continuo a não fazer, como alguns adventistas já ouviam, ah, eu gostava tanto de estar vivo quando Cristo viesse. Para mim, isso é completamente indiferente e por uma razão muito simples. É que eu sei, pela palavra de Deus, que aqueles que morreram em Cristo, portanto, eles vão ver também a vinda de Jesus, não é? E, particularmente, aqueles que irão tomar parte na ressurreição especial. Este, normalmente, é um assunto que eu já encontrei alguns membros da Igreja que desconheciam por completo este assunto, mas que a Bíblia e, particularmente, o Espírito de Profecia nos ensina claramente, é que vai haver uma ressurreição especial. Então vamos, se calhar, tocar um bocadinho nesse ponto. Vamos já por aí? Ok. Apenas vamos ver de onde estamos hoje e para chegar até esse momento. Portanto, nós hoje estamos no período antes do encerramento da Porta da Graça. Alguns, no futuro, haverá um decreto dominical, seguido pelo encerramento da Porta da Graça, seguido, por sua vez, por um decreto de morte, que dará uma data no futuro para a execução desse decreto. Claro que antes há a última pregação, depois há uma perseguição, que é simultânea, mais ou menos, com as pragas sobre... A perseguição global, ou seja, mundial, geral, contra o povo de Deus, começará com o decreto dominical. Decreto dominical. Não quer dizer que hoje não haja perseguições parciais, mas global... Mas essa é específica. E depois do fim do tempo da Graça, há as pragas sobre os ímpios, continua a perseguição sobre o povo de Deus, e naturalmente tudo se encaminha para o dia da volta de Jesus. Certo. Mas, essa ressurreição especial que o pastor está a falar, é um acontecimento que precede a volta de Jesus, que acontece antes. E precede a ressurreição geral dos justos. A ressurreição geral dos justos, estamos a falar dos mortos salvos, que ressuscitam no dia da volta de Jesus. Certo. Agora, essa ressurreição especial é antes desse momento, e há um... Ou não, mais do que um grupo especial que ressuscita nessa ocasião. Então, podemos falar um pouco acerca disso. Vamos começar com as evidências bíblicas. Vamos partir de Daniel, capítulo 12, ok? Porque há muitas pessoas que pensam que só Helena White é que fala disto. Não, não é só Helena White, a Bíblia também fala. Daniel, então, capítulo 12. Reparem, no versículo 1, diz assim. Nesse tempo, que tempo? Bom, os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel formam um conjunto harmonioso. E, portanto, quando fala aqui no início do capítulo 12, porque isto foi dividido, depois, posteriormente, a Daniel tem escrito isto. Quando diz aqui, nesse tempo, a pergunta é, que tempo? Pois bem, o tempo mencionado no final do capítulo 11. Ou seja, quando o Rei do Sul se une com o Rei do Norte e juntos, o Rei do Norte e o Rei do Sul, vão fazer uma guerra, portanto, apresentar uma frente comum contra o povo de Deus. A cidade santa que diz aí, o povo de Deus no fim do tempo. Exatamente. Fala aqui, portanto, de... Armarar as suas tendas. Exatamente. Só que isto é tudo linguagem simbólica. E, portanto, fala... É o Armagedom, no fundo. Portanto, é a última batalha contra o povo de Deus. Portanto, é em que as forças unidas de todo o mundo, o tal conglomerado que falávamos a semana passada... Tentam destruir o povo de Deus. Tentam destruir o povo de Deus. E, portanto, nesse tempo, ou seja, quando o povo de Deus está a ser cercado e não tem humanamente falando nenhuma via de escape, mas nenhuma mesmo, nesse tempo se levantará Miguel. O Ramá para defender o seu povo. O grande príncipe. E diz aqui, o defensor dos filhos do teu povo. E ele levanta-se para defender. Mas no verbo levantar está aqui um outro conceito escondido. Porque, repara, eu começo por apresentar algo que, enfim, qualquer pessoa que tenha o mínimo bom senso compreenderá. Quando se diz que alguém se levanta, o que é que isso pressupõe? Que antes de se levantar, como é que ele estava? Sentado. Estava sentado. Deitado. Ou deitado. Repara, nós estamos agora aqui sentados. Só faz sentido dizer, olha, eles levantaram-se porque nós antes não estávamos de pé. Estávamos sentados ou deitados, não é? Mas, no contexto do livro de Daniela, nós vemos que há um momento em que nos é dito que o Senhor se assenta. Pois bem, estamos aqui no capítulo 12 e no capítulo 7 tem lá algo muito interessante. Diz assim, capítulo 7 do livro de Daniel, versículos 9 e 10. Continuei olhando, portanto, Daniel que viu em visão, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. E não foi só o ancião de Dias, aqui é uma clara referência a Deus, o Pai, se assentou. Sua veste era branca, com uma neve, etc. Depois vem aqui uma descrição, portanto, daquilo que Daniel viu, portanto, do ancião de Dias. Depois o versículo 10 diz assim, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Pois bem, Jesus faz parte deste processo de julgamento. E como é que nós sabemos? Então, por exemplo, o apóstolo João diz que ele é um advogado, é o nosso advogado, que está junto ao Pai. Portanto, se o Pai se assenta e o tribunal todo se assenta, quer dizer que Cristo também se assenta. Agora, quando é que ele se assenta? No contexto de Daniel 7, ele assenta-se para iniciar o juízo final, para iniciar aquilo que nós, Adventistas, denominamos, e muito bem, o juízo investigativo. A purificação do santuário. A purificação do santuário. Que é feita por Cristo. Porque o julgamento no céu mencionado em Daniel 7 tem a sua equivalência com a purificação do santuário mencionado no capítulo 8. Há um paralelismo estrutural desses capítulos. Eu tenho um estudo feito em apresentação de PowerPoint que mostra essa comparação. Pois bem, então, aqui, no início do juízo investigativo, Jesus assenta-se. Quando ele se levanta, o que é que isto pressupõe? Pressupõe que o juízo investigativo terminou. E se o juízo investigativo terminou, a purificação do santuário terminou, isto corresponde àquilo que nós chamamos o fim do tempo da graça. Ok? Mas há um outro detalhe ainda interessante. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 13, Lucas, capítulo 13, e no versículo 25, lemos o seguinte. Lucas, capítulo 13, e versículo 25, diz assim, Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. Olha para esta linguagem tão sugestiva. Lá em Daniel 12, 1, diz que quando Miguel se levanta, e este texto aqui, é Jesus a falar, diz que quando o dono da casa, quem é o dono da casa? Bom, o dono da casa é o próprio Deus, não é? Se tiver levantado, e o que é que acontece quando ele se levanta? Fecha a porta. Que porta? A porta da graça. Ok? Portanto, Daniel 12, 1, refere-se ao tempo em que o tempo da graça termina. Agora, já depois desse tempo da graça ter terminado, é que vem o acontecimento escrito no versículo 2, diz assim, Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas depois diz assim, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Alguns poderão pensar, bom, mas esse texto, pastor, é um texto que faz um resumo das duas ressurreições gerais, da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios. Bom, poderia ser, mas há aqui um problema. E qual é esse problema? é algo que nós, por comparação com o outro texto que Jesus mencionou, em João 5, já irão perceber onde é que é impossível conciliar essa ideia com aquilo que está revelado. Porque em João capítulo 5, nos versículos 28, em diante, diz assim, Não vos maravilheis disto, são palavras do próprio Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Depois ele diz assim, Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Outras versões dizem, para a ressurreição da condenação. Mas repara que aqui Jesus diz que vem a hora em que todos, mas lá em Daniel 12, 2 não diz todos, diz muitos. Muitos não é todos, muitos é uma parte. Então, em Daniel 12, 2 é feita referência a essa ressurreição parcial ou especial, conforme queiram chamar. Portanto, recapitulando, Jesus aqui fez menção a duas grandes ressurreições. Nós sabemos, à luz de Apocalipse 20, que uma está distanciada da outra mil anos. Portanto, existe a primeira ressurreição geral, dos justos, só dos justos, quando Cristo viera. No dia da volta de Jesus. Exatamente. E mil anos após essa ressurreição, a quando? Da segunda vinda de Cristo. Da terceira vinda. A quando? Da terceira vinda. Após o milênio, a terceira. Após o milênio, podemos falar de uma terceira vinda de Cristo. Presumimos que a primeira foi quando veio na Barria de Maria, a segunda no seu regresso e a terceira no fim do milênio. Exatamente. Portanto, aí, e só aí é que vai haver, então, a ressurreição dos ímpios. Ok? Mas, aqui, logo após ter terminado o tempo da graça, alguns no tempo, bom, antes da segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda. Depois do fim do tempo da graça, mas antes da segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus. Diz que muitos, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Só que estes que ressuscitarão nesta ressurreição, uns é para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Bom, como é que, quem é que nós poderemos pensar que sejam aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que ressuscitam para vergonha e horror eterno? Eu vou começar pelo último grupo. Porque, em Apocalipse, no capítulo 1, João viu em visão o seguinte, João, capítulo 1, e no versículo 7 lemos o seguinte, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o traspassaram. Bom, há aqui um problema, aparentemente. Se só os justos é que ressuscitam na primeira ressurreição, conforme Paulo descreve, primeira ressurreição em 1ª Sessalonicenses 4, versículos 13 a 18, e se na segunda ressurreição é só os ímpios que fazem parte, então como é que estes que traspassaram a Jesus, que são manifestamente ímpios, vão ver Jesus a voltar com os seus próprios olhos. Não podem ressuscitar no final do milénio, nesse caso. Não. Senão não viam a segunda vinda de Jesus. Tem que ressuscitar ou no dia ou antes. Antes. No dia não pode ser, porque já vimos que... Tem que ser antes. Tem que ser antes. Então, aqueles que, mencionados em Daniel 12, 2, que ressuscitam para vergonha e horror eterno, entre esses estão seguramente estes que traspassaram a Jesus e que vão vi-lo vir. Portanto, os que tiveram uma parte a desempenhar na sua morte, no seu sofrimento. E quem são aqueles que ressuscitam para a vida eterna? Mais uma vez, temos um texto em Apocalipse 14 e aqui em Apocalipse 14 nós temos a primeira parte que descreve os 144 mil. São a última geração, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Aliás, neste livro, Eventos Finais, que eu já mencionei aqui a semana passada, vem aqui uma menção, portanto, deixem-me procurar aqui a página que eu tenho aqui marcado, página 235, diz assim, Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trevão ou terremoto. Isso é no dia do livramento, que é também o dia em que o decreto de morte deveria ser executado, mas não executado porque há o livramento da parte de Deus para com o seu povo. E isso nós aprendemos na história de Esther, conforme mencionámos aqui a semana passada. Ou seja, no dia em que o decreto de morte, que foi assinado pelo rei Assuero, deveria ser executado, ele já tinha sido planeado 11 meses antes, mas no dia em que o decreto de morte deveria ser executado, nesse mesmo dia foi dia de libertação. Eu tenho todos os textos, podíamos ler aqui, portanto, Esther 3 fala, portanto, da execução do decreto de morte, aliás, da promulgação do decreto de morte e Esther 8 fala, portanto, da execução. Então, voltando aqui à Apocalipse 14, na primeira parte nós temos aqui a descrição dos 144 mil, logo a seguir vem a descrição das três mensagens angélicas. A correlação, para mim, é extremamente simples, ou seja, é apresentado os 144 mil como sendo os vitoriosos sobre os poderes que Satanás usou contra o remanescente, conforme vem descrito no final do capítulo 12 e o capítulo 13, para mim, é como se fosse um parêntese para explicar quais são os poderes que o diabo se servirá para fazer a guerra contra o remanescente final e o capítulo 14 é como se fosse um respirar de alívio, quer dizer, o revelador vê em visão que há um grupo que consegue escapar. Reparem, isto é uma luta mundial, portanto, Satanás vai reunir forças poderosíssimas, do ponto de vista humano, atenção, mas vai reunir forças poderosíssimas, o mundo inteiro contra o povo de Deus, mas não vai conseguir esmagar o povo de Deus. Há um resto, há um remanescente que sobrevive, e esse remanescente são os 194 mil. E porquê que eles sobreviveram? Porque se agarraram de alma e coração às três mensagens angélicas. Agora, depois da descrição das três mensagens angélicas, termina no versículo 12, vem o versículo 13 e diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descanso e das suas fadigas depois as suas obras os acompanham. Porquê que é dada aqui uma bem-aventurança especial àqueles que desde agora, o que é que quer dizer esta expressão temporal desde agora? Agora é o contexto da pregação das mensagens de três anos. Exatamente. Que vem imediatamente atrás. Ou seja, exatamente, as três mensagens angélicas tinham acabado de ser pregadas, estão a ser pregadas e agora aqueles que desde agora, ou seja, desde que as três mensagens já estão a ser pregadas, esses é pronunciado uma bem-aventurança especial sobre eles. Que bem-aventurança especial é essa? É que eles tomam parte na ressurreição especial. E alguns poderão dizer, oh, isso é uma interpretação exagerada. Bom, mas Ellen White, aqui na página 234 deste livro, Eventos Finais, diz o seguinte e eu vou ler. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna. Aqui ela cita textualmente Daniel 12, 2. Depois ela diz assim, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Este concerto de paz é feito antes da vinda de Cristo. Os mesmos que o traspassaram, e aqui ela cita Apocalipse 1, 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, nesta ressurreição especial, parcial, mencionada em Daniel 12, 2, não são todos que ressuscitam, são muitos. Uns ressuscitam para a vida eterna, são os que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Outros ressuscitam para vergonha e horror eterno, são os que o traspassaram a Cristo e, como Helene White acrescenta, os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo. Mas aqui há que convém fazer um esclarecimento para não deixar confusão, pastor. Eu acho que até agora está tudo perfeitamente claro, mas esse grupo especial que ressuscita um pouco antes da volta de Jesus, não vamos estar agora aqui a definir exatamente quanto tempo, não é? Esse grupo especial sendo composto por essas duas classes, ou seja, aqueles que morreram na fé das mensagens dos três anjos, vamos dizer, no pós-1844, ou pós-primeira parte do século XIX, vamos dizer assim, genericamente, esses ressuscitam para nunca mais morrer, para depois se juntarem àqueles que ressuscitam no dia da volta de Jesus e subirem todos ao encontro do Senhor. Exatamente. Contudo, aqueles que ressuscitam de uma forma especial, com impiedade em cima deles, porque foram os que mataram a Jesus, os que provocaram os sofrimentos, esses voltam a morrer logo a seguir. Porque como não estão glorificados, não conseguem contemplar a volta de Jesus e morrem como morrem todos os perdidos que estão vindos no dia da volta de Jesus. Isso mesmo. Ou seja, vivem alguns dias, algum tempo, ali. E depois morrem outra vez. Sim. Para depois serem ressuscitados outra vez a volta do milénio. Para ser destruídos depois num lago do fogo e do enxofre. Exatamente. Portanto, podemos dizer que nessa ressurreição especial, eles são ressuscitados, não se misturam com o outro grupo, porque o outro grupo está separado. Portanto, o outro grupo que ressuscita junta-se e confirma os irmãos que estão vivos, salvos, à espera da volta de Jesus, os que atravessam a última grande tribulação sem morrer. E aqueles que ressuscitam, os que fizeram mal a Cristo, os principais inimigos da sua causa, ressuscitam, porque aí começa a vingança de Deus contra eles e contra todos aqueles que se opuseram a Cristo. Portanto, há uma distinção muito clara, não é o único grupo que ressuscita nessa ocasião especial. Há uma distinção clara, porque há alguns que são salvos e há outros que serão perdidos definitivamente. Em resumo, na ressurreição, na primeira ressurreição geral, só ressuscitam justos. Quando eu digo justos, pessoas que foram justificadas pela graça e pelo poder do Senhor. Isso é no dia da volta de Jesus. No dia da volta de Cristo. Nessa ressurreição, só ressuscitam justos. Não há nem um único ímpio que ressuscite. Na segunda ressurreição geral, só ressuscitam ímpios. Não há nem... Após o milénio. Não há nem um justo sequer que ressuscite nessa ressurreição. Na ressurreição especial, há justos e ímpios que ressuscitam ao mesmo tempo. Com dois grupos separados. Exatamente. Com dois grupos separados. Pastor, eu penso que isto ficou perfeitamente claro, sendo que... Já agora, Filipe, se me permites, por isso é que Ellen White, por exemplo, no seu tempo, ela dizia aquela pessoa há de estar com os 144 mil. Ou seja, de que forma é que nós entendemos isso? Os 144 mil, conforme lemos, serão os santos vivos que estarão quando Cristo vier. Portanto, aqueles que ressuscitam, morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo, morrem, como ressuscitam nessa ressurreição parcial, vão se juntar aos 144 mil. Para aguardarem juntos a volta de Jesus. Exatamente. Estarão com os 144 mil. Estarão com os 144 mil. Muito bem. Porque há alguns que pensam que Ellen White estava a se referir a pessoas que nunca iriam morrer. não morriam, mas iam estar com os 144 mil, no sentido de que vão participar desta ressurreição especial e vão se juntar a esse grupo. Ou seja, eles vão ter o privilégio de assistir à vinda de Cristo. E creio que isto é um privilégio muito especial que Deus dá. Por isso é que há aquela bem-aventurança mencionada em Apocalipse 14. bem-aventurados os que desde agora. Não é uma bem-aventurança para todos os justos. Não. É uma bem-aventurança para os justos, sim, mas para os justos que morreram desde agora. Ou seja, desde o tempo em que as mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Pastor, há aqui um paralelo que eu não posso deixar de fazer e isto alegra a minha alma a ver o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, mas sofre quando o seu povo também sofre. E Deus está sempre pronto a tentar compensar o seu povo. Talvez um caso muito clássico, seja quando Moisés não pôde entrar na terra prometida, Moisés terá ficado desolado. Mal sabia ele que logo a seguir ia entrar numa terra prometida muito melhor do que aquela em que o restante do povo entrou. E agora veja bem, pastor, em 1844 aproximadamente 50 mil pessoas aguardavam que Jesus viesse. E ficaram ali a contar os dias e os minutos. Eu já ouvi uma previsão que até falava em 100 mil pessoas. Pronto. Uma estimativa. Eu estou-me a recorrer a um comentário que está numa edição do Grande Conflito que diz isso. Mas pronto, seja lá quantos for. Milhares de pessoas estavam à espera do 22 de outubro e eles contavam os dias e contaram as horas e tudo mais. E chegou ao dia e houve uma decepção, houve um desapontamento enorme e o senhor viu o seu povo a passar por uma angústia terrível. O que é que eles não sabem? O que eles não sabem é que aqueles que perseveraram nessa mensagem no pós-1844 que se mantiveram firmes em aderir à mensagem dos três anjos ressuscitarão nessa ressurreição especial que vai haver. O que é que isso quer dizer? Como essa ressurreição é alguns dias, eu acredito que seja 15 dias, mas isto não importa, é alguns dias antes da segunda vinda de Jesus, o senhor vai compensar o desapontamento deles porque agora eles vão poder contar os dias certinhos e as horas certinhas e não vai falhar nesta vez. portanto o desapontamento E mais, eles vão ver a segunda vinda de Jesus como se estivessem, aliás, como se estivessem, não, eles vão estar vivos. Ou seja, como se não tivessem morrido. Com certeza. Vão contemplar a segunda vinda. Com certeza, exatamente. O desapontamento que tiveram agora, agora vão ter o contentamento porque vai acontecer exatamente aquilo que não aconteceu da outra vez. Ó Filipe, é esta compreensão que nunca me, eu nunca fiquei preocupado como alguns adventistas dizem, ah, eu estava tanto de estar vivo quando Cristo vier. Se eu morrer, se eu morrer, portanto na fé da mensagem do terceiro anjo, eu vou ver a volta de Jesus. Portanto, esteja morto ou esteja vivo, eu vou contemplar. Porque se estiver morto, o Senhor vai-me dar a honra de ressuscitar nessa ressurreição especial. Eu vou contemplar a vinda de Cristo como se nunca tivesse morrido. E até alguns dias antes, em preparação dessa mesma vinda, juntamente com os irmãos que estiverem vivos. Reparem como Deus, Ele faz essas coisas tão especiais. Isto faz-me lembrar, ainda não foi há muito tempo, ouvi um irmão e achei muito interessante esse argumento que Ele utilizou. Estávamos no Acampamento Nacional de Famílias e Ele estava a falar, portanto, de João Batista e como João Batista foi um mártir, não é? Morreu pela causa de Cristo. E é interessante, eu já pensei nisto várias vezes. Jesus nunca foi visitar João Batista. Podíamos dizer que Jesus estava se borrifando, desculpem a expressão, estava se borrifando para João Batista. Bom, não era o caso. Aparentemente, Ele também se borrifou para Lázaro, para a doença de Lázaro, mas porque tinha em mente algo muito melhor. Ou seja, iria ressuscitar Lázaro e, portanto, tudo aquilo seria para a glória de Deus. Nós podemos perguntar porquê que Jesus nunca foi visitar o seu precursor, que até era familiar, primo, não é? Primo. Porquê que Jesus nunca o foi visitar? Pois bem, Jesus certamente tinha algo muito especial para ele. Então dizia esse irmão que é possível, isto é uma especulação, nós não temos provas nenhumas, nem na Bíblia, nem no Espírito de profecia, mas também há um texto da Ellen White que diz que é inofensivo nós especularmos se ao fazermos a especulação, aliás, eu até tenho esse texto aqui escrito na minha Bíblia, exato, em Patriarcas e Profetas, na página 90, lemos, pode ser inofensivo especular sobre matérias não reveladas na Palavra de Deus, mas na condição de que as nossas conclusões não contradigam o que ela afirma. Então, esse irmão especulava e dizia, será possível, ele não afirmou, apenas colocou essa hipótese, será possível que aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou estivessem incluídos João Batista? Reparem, esta especulação não põe em causa nada que esteja revelado na Palavra de Deus. É plausível. É absolutamente plausível. e vendo eu a aparente indiferença de Jesus para com João Batista, comparando com a indiferença, entre aspas, claro, de Jesus para com Lázaro, ou seja, Jesus não se preocupou com a doença de Lázaro porque tinha em vista um bem maior, eu me pergunto também, não será possível que Jesus não se tivesse preocupado, entre aspas, com João Batista porque deixa-o morrer que eu vou ressuscitá-lo em vez. Tal como fez com Moisés, por exemplo. Exatamente. É bem possível. É bem possível que isto tenha acontecido e João Batista já esteja a desfrutar do Reino dos Céus, embora, claro, ainda assistindo a tudo o que acontece aqui. Claro. Pastor, há um título de um dos dias da Escola Sabatina que é o Dia do Senhor. Normalmente, se eu disser esta frase, o Dia do Senhor, a maioria das pessoas e dos Adventistas pensará, bom, vão falar acerca do Sábado. Mas, na verdade, o Dia do Senhor é uma expressão que é usada na Bíblia também para se referir ao dia... Tu usaste aí uma palavra muito importante, também. 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 Também para se referir ao dia da volta de Jesus, em particular, no Antigo Testamento, porque a volta de Jesus não é um assunto exclusivo do Novo Testamento. Embora, claro, o Novo Testamento fala muito mais... Muito mais. O que é lógico. Reparem, já é um facto consumado, portanto, a vinda do Messias como Salvador, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, portanto, a sua segunda vinda, portanto, é muito mais falada no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, obviamente, fala também da segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de ler aqui um texto que está na Epístola de Judas, que só tem um único capítulo, e que fala de alguém que viveu até antes de Moisés, que foi o primeiro homem a começar a redigir a Sagrada Escritura, não é? E é no versículo 14... O primeiro homem a redigir a Sagrada Escritura que foi Moisés. Moisés. Exato. Vamos ler algo acerca de alguém que viveu antes de Moisés. Antes de Moisés. Isto para quê? Isto porque estamos a falar que já no tempo do Antigo Testamento havia discurso e profecia acerca do regresso de Jesus, não é? Ou da segunda vinda de Jesus. E o versículo 14 diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, eu estive a fazer um quadro cronológico, Enoque nasceu no ano 622 depois da criação. Então estamos a falar de alguém que vive há 54 séculos porque sabemos que Enoque não morreu, não é? Eu pensei que ias dizer que estive a fazer as contas se era mesmo o sétimo depois de Adão. Não, se a Bíblia diz que é porque é. Pois, claro. E se quiseres provar isso, em 1ª de Crónicas 1, 1 a 3, diz assim, só diz isto, 1ª de Crónicas 1, diz assim, Adão, conta, 1, 7, Enos, Cainá, Malalel, Jared Enoque, 7. Está cá. Primeira de Crónicas 1 e 2. O sétimo depois de Adão, que é um número engraçado, portanto, ele nasceu no ano 622 depois da criação e ele foi arrebatado para o Reino dos Céus no ano 977. Portanto, o que diz aqui sobre ele, isto aconteceu no 1º milénio da nossa história, portanto, aconteceu há mais de 50 séculos. E o que é que aconteceu? Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Bom, aqui temos uma pergunta. Enoque viveu uns 30 séculos ou mais antes de Cristo aparecer como um bebê na barriga de Maria, que era a grande expectativa daquele tempo, desde Adão para a frente, aparecer o Messias. Só que ele profetizava que o Senhor viria com milhares dos seus santos. Isso não aconteceu na primeira vida de Jesus. Ele veio discretamente na barriga de uma mulher e quando ele nasceu, estava lá o pai, a mãe, vieram uns pastores, uns estrangeiros e mais ninguém. Os burros, as vacas. Mais ninguém. Ele não foi acompanhado. Portanto, ele está a fazer uma descrição da segunda vinda de Jesus. Sem dúvida. Ou seja, há mais de 50 séculos que há dentro do povo de Deus os seus profetas que falam acerca da segunda vinda de Jesus. E depois nós podemos acompanhar ao longo de todo o Antitestamento, eu vou apenas mencionar dois textos. Por exemplo, um muito conhecido, quando Jó na sua angústia, no capítulo 19, no capítulo 19, versículo 26, Jó diz assim, E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. Bom, daquilo que nós sabemos, Jó não viu nada. Não viu a primeira vinda de Cristo. ele faleceu, está no pó da terra, tanto quanto sabemos, mas ele diz que o verá com os olhos dele. Bom, ele não conhecia Apocalipse 1-7, mas estava a falar da mesma coisa, com toda a certeza. Quando é que ele o vai ver? Quando é ressuscitar no dia da volta de Jesus. O salmista, o salmista, apenas para terminar esta parte, o salmista, no capítulo 50, aliás, isto não foi escrito por Davi, foi escrito por Azaf, que o livro de Crónicas identifica como o vidente, ou seja, um profeta, não é? No capítulo 50, e no versículo 3, diz, Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Mais uma vez, não pode estar a referir-se à primeira vinda de Jesus. Ou seja, desde o tempo de Davi, quando ele fez esta compilação, já se falava acerca da segunda vinda de Jesus. E depois podemos mencionar aqui, tem vários versículos aqui na lição, e que fala justamente acerca disto. Agora, não sei se eu estou a falar Daniel 7. Eu gostaria de introduzir Daniel 7, porque Daniel 7 tem justamente vários versículos que só podemos apontar para a volta de Jesus. E é claro, tudo isto em confirmação daquilo que era a explicação da profecia de Daniel no capítulo 2. Porque o famoso sonho da estátua de Nabucodonosor, em que é mostrado a Nabucodonosor os reinos que existiriam desde ele até quando? Até ao fim do tempo. Aquele sonho ali termina justamente com uma figura da volta de Jesus. Simbolizada pela pedra. Exatamente. No capítulo 7, no capítulo 7, nós temos, por exemplo, no versículo 14, diz assim, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, portanto, não pode ser um rei terreno aqui, que não passará. O que é que não passará? O reino de Nabucodonosor passou, o da Média Pérsia passou, todos passaram, não é? E o seu reino tal que não será destruído. Está a falar daqui, é do reino que Cristo virá instaurar. Versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre de eternidade. Que reino é que receberão? O reino que Cristo instaurará a partir da sua segunda vinda. E, finalmente, versículo 22 e 27, só vem confirmar aquilo que nós já dissemos por uma linguagem rigorosamente igual. Ou seja, já lá atrás, cinco, seis séculos antes de Cristo, quando Daniel profetizou, o Senhor já estava a chamar a atenção do seu povo para a sua segunda vinda ainda antes de vir a primeira. Bom, isto aqui mostra-me uma coisa. Em primeiro lugar, Deus controla os acontecimentos. Completamente. Deus dá liberdade e nós fazemos o que quisermos. Aliás, Lúcifer fez o que quis, ainda continua a fazer até o ponto em que Deus lhe permite. E a história de Jó dá para perceber isso. Só fazemos até o ponto em que Deus permite. mas tudo aquilo que Deus anunciou que assim seria, assim será, podemos ter com toda a certeza. E uma coisa que também me console e me dá segurança que é o quê? O Antigo Testamento profetizava acerca da primeira e acerca da segunda vinda de Jesus. Hoje eu posso saber que tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizou acerca da primeira se cumpriu matematicamente. Rigorosamente. Qual é a razão que eu tenho para pensar que a segunda também não se vai cumprir matematicamente? Nenhuma razão que eu tenho para pensar? Não podíamos estar mais de acordo. Sem dúvida nenhuma. Portanto, é uma certeza. É uma certeza. Claro, uma certeza que temos pela fé. Há uma diferença, por exemplo, Felipe, repara, hoje fala-se cada vez mais que a ciência médica comprova a mensagem de saúde adventista. Bom, eu, deixa-me dizer, eu trabalhei na área da saúde também, também andei na área da saúde. Eu tenho um bocadinho de aversão a essa afirmação. Não é a ciência que comprova a mensagem da saúde. A nossa mensagem é comprova se a ciência está certa ou não. Porque não é a ciência que é habitual. O que é habitual é a palavra de Deus. Portanto, e nós sabemos que há verdadeira ciência e há falsa ciência. e como é que nós sabemos que a verdadeira ciência é a falsa ciência? Apenas e só pela palavra de Deus. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que enquanto que nós, por exemplo, na ciência médica podemos comprovar cientificamente, com várias experiências que é possível fazer, que aquilo é verdade, aqui nós não podemos provar em laboratório que o Senhor vai vir, não podemos provar em laboratório que vai haver a ressurreição dos mortos. Aqui são crenças que nós unicamente acreditamos pela fé. Mas não diz a palavra de Deus que o justo viverá como? Viverá pela fé. E tudo o que não vier de fé é pecado. Mas não é uma fé vazia ou ouca? Ouca, exatamente. Temos sérias razões que confirmam... Evidências. Evidências confirmam a nossa fé. Sem dúvida. E aquela que eu disse há pouco que é o cumprimento de tudo o que diz respeito à primeira vinda de uma forma matemática. Eu já vi um estudo que apontava dezenas e dezenas de circunstâncias relacionadas à primeira vinda de Jesus que tinham sido previstas e profetizadas no Antigo Testamento. E, portanto, tudo aquilo que a Bíblia no seu conjunto profetiza acerca da segunda vinda eu só tenho razões para acreditar e esperar que o Senhor finalmente venha para cumprir com esse mesmo propósito. Sem dúvida. Agora, pastor, há pouco eu... Repara, Filipe, o facto de nós não termos... Repara, eu disse isto, mas longe de mim que a minha fé dependa de evidências científicas. Não preciso disso para nada. É como alguns virem dizer ah, a arqueologia agora prova que houve um dilúvio. Não preciso da arqueologia para nada. Só vou dizer o que eu já sabia. Portanto, a partir do momento em que a palavra de Deus diz, eu só tenho que acreditar na palavra de Deus e ponto final. Reparem, reparem, por exemplo, há pessoas que põem... Isto para mim é um absurdo completo como é que há pessoas que dizem cristãs e, por exemplo, não aceitam a ideia de que houve um dilúvio. Bom, isso lança vários problemas e um dos quais é quando Jesus disse assim como foi nos dias de Noé assim será na vinda do Filho do Homem. Se o acontecimento de Noé foi um mito ou uma lenda como alguns aceitam então a sua segunda vinda também vai... É uma lenda. Porque Jesus ligou um acontecimento ao outro. Portanto, agora, se a segunda vinda é literal então o dilúvio também foi literal. Os acontecimentos com Noé também foram literais. ou dito de outra maneira se os acontecimentos à volta de Noé quando o tempo de Noé foram literais então a segunda vinda também é literal. Não há volta a dar. Depois teremos aqui um problema com o profeta o profeta de Pátimos que terminou o seu livro dizendo três vezes certamente o Senhor vem. Quer dizer, estava tudo mal estava tudo errado. Ó pastor, há pouco eu mencionei 1844 em que os adventistas não organizados mas adventistas com movimento que aguardavam o aparecimento de Jesus foram defraudados. não defraudados por Cristo defraudados por eles mesmos pela sua interpretação errada da Escritura. Mas deixa-me dizer ou acrescentar já aqui fizemos referência no passado que essa experiência pela qual passaram já estava profetizada em Apocalipse 10. 10, 10. Certo. Agora, dentro desse contexto dentro desse contexto o que é que acontece? Acontece que eles foram desapontados e o conselho que lhes é dado é importa que profetizes novamente que continues a fazer isso. É isso mesmo. E que continues a fazer o quê? A mesma pregação da volta de Jesus. Isso. Agora, veja bem, pastor. Quando Jesus finalmente morreu os discípulos também sofreram um grande desapontamento porque eles pensavam que Jesus viria para fazer uma coisa e as expectativas deles foram defraudadas. O que aconteceu estava tudo previsto e tudo certo. Eu certinho. As expectativas deles é que foram defraudadas. E há um anjo que é enviado para lhes dar uma confirmação que é que está no livro de Atos no capítulo 1 quando Jesus ascende aos céus mais uma vez eles podem ter perguntado então, quer dizer então agora que ele ressuscitou e que está como vitorioso vai embora? Então, há uma coisa aqui que não está que não está se calhar dentro daquilo que eram os nossos planos. Claro, Deus não está sujeito aos nossos planos nós é que nos devemos sujeitar aos planos de Deus. Mas imediatamente nesse momento que eles podiam ficar tristes e desapontados há um mensageiro do céu e que diz assim esse Jesus portanto, estou a ler Atos 1.11 esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu há de vir como para o céu ouviste dizer ou seja, no momento em que ele vai aparece logo a promessa de que ele virá novamente e pois esta promessa acompanha toda a esperança de todos os escritores do Novo Testamento até ao final que mencionei há pouco no caso de João que termina o livro do Apocalipse falando justamente da volta de Jesus ou seja em todos os profetas em toda a Bíblia em todos os contextos em todas as situações o regresso de Jesus é um tema incontornável para todos eles incontornável e um acontecimento literal isto é absolutamente incrível como é que em meios ditos cristãos portanto não só não se acredita na literalidade da segunda vinda de Cristo como até se ridiculariza aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo mas é incontornável portanto isto é um acontecimento reparem-se se não acreditamos na literalidade da segunda vinda de Cristo então estamos a fazer a Bíblia mentirosa portanto então a palavra de Deus é mentirosa isto é um absurdo portanto temos que acreditar não há volta a dar agora mais uma vez eu digo cada um é livre de acreditar no que quiser não é e portanto todos aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus como Jesus disse portanto todos esses acreditam implicitamente na palavra de Deus os ímpios não acreditam olha para a sua desgraça para a sua destruição Paulo quando escreveu aos de Salonicense disse que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido e com vós de arcanjo aqui diz com alarido portanto com barulho com ruído com destaque com notoriedade ou seja não vai ser secretamente pois eu ia fazer essa pergunta para nós tratarmos um bocadinho acerca disso porque nos meios evangélicos e nós já comentámos um pouco neste trimestre acredita-se no arrebatamento secreto no arrebatamento secreto que ninguém vai dar por ela e o Senhor vem buscar alguns e depois ficam outros o que implica a tal teologia da segunda oportunidade que nós já falámos e que não existe na Bíblia portanto quando Jesus vier e estamos a falar da segunda vinda de Jesus quando ele vier tudo o que for santo continuará a santificar tudo o que for injusto continuará a fazer injustiça não há mais oportunidades e não há segredo nenhum porque o livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz que todo o olho o verá se todo o olho o verá onde é que está o segredo? não pode haver segredo nenhum portanto a segunda vinda de Jesus é um acontecimento literal vai aparecer no céu sentado nas nuvens isto agora eu teria que fazer aqui um desenho para tentar figurar isto não é? mas conforme nós imaginamos na nossa essas nuvens não são nuvens literais como nós as conhecemos são nuvens de anjos ou seja vista à distância parece uma nuvem no espaço que nós hoje vemos ocupado pelas nuvens que é o ar no céu atmosférico ou seja vai-se ver nuvens mas essas nuvens portanto como a distância é grande parece uma nuvem mas é um conjunto de anjos que com a sua luminosidade a sua glória portanto dão aquela imagem de uma nuvem mas são repara aquela estrela que conduziu os magos a Belém também não era uma estrela literal era um conjunto de anjos eles viam uma luz no céu e para eles era uma estrela era um conjunto de anjos com a sua glória permitiram que a sua glória irradiasse e portanto um conjunto de anjos parecia uma estrela portanto estas nuvens com as quais Jesus é dito que virá com as nuvens são nuvens de anjos o pastor e o versículo 17 de 1ª de Salonicenses no capítulo 4 diz que portanto o versículo 16 termina dizendo que os que morreram em Cristo o suscitarão primeiro estamos a falar dos salvos que estão mortos ainda então são os salvos em paralelo com o que dissemos antes os salvos antes de 1844 aqueles que ainda estão falecidos portanto é a ressurreição geral dos justos certo ressuscitarão primeiro e depois diz assim o oposto depois nós os que ficarmos vivos são aquele grupo que nós falámos os 144 mil mais os que ressuscitaram na ressurreição especial que o pastor explicou seremos arrebatados isto é que é o arrebatamento verdadeiro isto é que é o arrebatamento mas é à vista de toda a gente não é segredo seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares isto permite-nos aqui e temos que dizer isto permite-nos aqui discernir um dos grandes enganos que haverá no fim do tempo quanto à segunda volta de Jesus porquê? porque haverá uma antes deste acontecimento haverá uma imitação uma falsificação da segunda vinda de Jesus e nessa falsificação aparecerá Jesus entre aspas porque é uma falsificação aparecerá alguém querendo parecer Jesus que andará no meio do povo dizendo confirmando o domingo como dia como dia santo e enganando o povo com relação a este acontecimento mas ele andará cá com os pés na terra e entre nós e aqui a Bíblia diz quando Jesus vier ele não vai pôr os pés na terra vai subir ou melhor nós é que vamos subir ao encontro deles portanto só pelo simples facto primeiro pela doutrina poderíamos ver que é um falso Cristo se estiver a falar a favor do domingo ou do falso sábado não pode ser o Cristo verdadeiro mas pelo facto de andar aqui entre nós a espalhar a sua paz entre todos e pronto com a sua doutrina de falsificação só com o facto de colocar os pés no chão nós já poderemos perceber que não é que não há o Cristo verdadeiro é isso o Cristo verdadeiro vai aparecer nos ares nos céus como nós vemos acompanhado com milhares dos seus anjos o falso também poderá aparecer acompanhado com milhares dos seus anjos também poderá também poderá fazer isso agora o que ele vai é andar aqui exatamente e aí já dá para discernir que alguma coisa está muito mal ali exatamente e há outro aspecto se nada mais servisse para discernir o verdadeiro do falso nós temos aquilo que cada um diz repara Helena White dá-nos a entender que quando Satanás apareceu no deserto para tentar a Jesus no primeiro relance Jesus pensou que até se tratava de um anjo que estava a ser enviado pelo seu pai mas bastou ele abrir a boca e dizer uma só palavra que Jesus imediatamente identificou que ele era quando ele disse se pronto acabou pronto chegou uma palavra ou seja esse suposto Cristo basta ele dizer algo que o verdadeiro povo de Deus não vai na cantiga ou seja não se vai deixar levar porque sabe perfeitamente que aquilo que ele diz está em contradição ora Deus não se pode contradizer Deus não se contradiz portanto se alguma coisa é dita contra a palavra de Deus ficamos imediatamente a saber isto é matemática é prova dos nove aquilo é um falso profeta há outra coisa que nós podemos saber pastor é que quando faz esta descrição desta ressurreição que leva aliás tanto a ressurreição parcial como também a ressurreição no dia da volta de Jesus também nos ajuda a perceber outra coisa se a alma fosse imortal e quando morremos se fôssemos para o céu no fundo já vínhamos acompanhados com Jesus quando ele descesse para vir para vir à terra porque estávamos lá não estávamos aqui não é? estávamos lá não estávamos aqui pastor Isaías no capítulo 25 e no versículo 9 tem um versículo muito conhecido e esta é uma aclamação de triunfo é uma aclamação de vitória e portanto e agora encerrando não apenas o estudo desta semana e desta lição em particular mas encerrando o grande conflito ainda não completamente porque depois de um milénio ainda existem algumas cenas e de acordo com Apocalipse capítulo mas está tudo decidido nessa altura sim, sim, sim está tudo decidido sim, mas Apocalipse capítulo 21 quando diz aliás, fica tudo decidido quando terminar o tempo da graça aí está tudo decidido faltam algumas cenas para terminar definitivamente mas o julgamento terminou e com o término do julgamento o destino eterno cada um está decidido sim, só falta fazer uma ratificação e nada mais do que isso mas Apocalipse 21 aponta que não haverá mais lágrimas nem dor após o milénio porque durante o milénio claro, quando estivermos a contemplar os livros e os registros dos perdidos os salvos encontraram lá familiares, amigos enfim, toda a espécie de gente e eu não estou a ver uma grande festa e uma grande alegria ao constatar aquela realidade que não pode ser alterada e que não será e que não será alterada mas no dia da volta de Jesus há uma antecipação da grande glória final em que, como diz Náun capítulo 1, versículo 9 em que de certeza absoluta não haverá segunda vez sofrimento nem dor não se levantará mais nada e o profeta Isaías diz e naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e ele nos salvará portanto, estamos a falar de um contexto de fortíssima perseguição de uma ameaça de morte já falámos acerca disso o decreto de morte mas o povo de Deus diz olha, aqui está o nosso Deus quem nós aguardávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação gozaremos e nos alegraremos ou seja estes têm a noção de que tiveram que esperar tiveram que houve uma demora aparente porque os designos de Deus não sofrem atraso nem aliantamento no nosso entendimento é que sofrem mas isso é o nosso entendimento que está mal mas eles aguardaram e eles esperaram pacientemente e portanto hoje vão aparecer aqueles que dizem mas onde é que está a promessa da sua vida todas as coisas estão como desde o princípio da criação mas o fiel povo de Deus aguarda espera sereno e espera tranquilo ou seja hoje enquanto vemos as grandes cenas mundiais todas a se prepararem para culminar nesse último grande combate entre a verdade e o erro podemos estar de acordo esperar tranquilos e serenos não passivos ativos na missão mas podemos estar seguros e tranquilos que este versículo se confirmará o Senhor a quem nós aguardávamos virá e nos livrará e nos salvará sem dúvida sem dúvida isso não podemos ter dúvidas em relação a isso aliás não podemos duvidar de nada o tempo de prova que nós possamos passar individualmente como indivíduos e como povo é apenas e só para refinar a nossa fé ou seja perante a oposição perante a crítica continua a acreditar na verdade sim ou não aqui é quase sempre nós somos provados e eu gosto muito aqui de uma citação que também vem aqui no livro eventos finais que diz o seguinte aflições portanto isto na página 134 desta edição aflições cruzes tentações adversidades e as nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar santificar e preparar-nos para o celeiro celeste e Ellen White no livro de já todas as nações na edição portuguesa página 247 diz por meio da aflição Deus revela-nos as manchas do nosso caráter para que pela sua graça possamos vencer as nossas faltas capítulos desconhecidos que nos dizem respeito são nos mostrados e sobrevém a prova a ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus ou seja porque é que Deus vai permitir que o seu povo sofra uma grande prova no tempo do fim para o purificar para ficar ali no ponto como nós chamamos de dizer no ponto ideal e agora esse processo nós temos de ter a fé e a certeza que é conduzido pelo Senhor portanto eu aí fico tranquilo e por isso é que me dá muita alegria quando eu vejo textos como estes por exemplo deixem-me permite-me ao Filipe citar este texto por exemplo Filipenses no capítulo 1 e no versículo 6 onde o apóstolo Paulo diz isto é um versículo que marcou profundamente quando eu estava no início da minha vida da minha vida após a conversão e diz assim este texto em Filipenses 1 6 estou plenamente certo reparem aqui na linguagem que Paulo utiliza não há aqui dúvidas na mente dele estou plenamente certo de que aquele referindo-se a Cristo que como sou boa obra em vós há de quê? há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus ou seja quem é que completa esta obra? sou eu? não é ele e portanto eu só tenho que me deixar entregar pela fé totalmente nas mãos do Senhor e deixar que ele conduza esse processo de santificação em mim portanto quando isso acontece eu não tenho que ficar preocupado não tenho que ficar ansioso outro texto que eu gosto muito 1ª de Salonicenso no capítulo 5 versículos 23 e 24 o mesmo apóstolo Paulo diz assim o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e o vosso espiritual alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como é que o nosso caráter tem que estar na vinda de Cristo diz aqui íntegro e irrepreensível mas depois o versículo 24 diz assim fiel é o que vos chama o qual também o fará fará o quê? este processo portanto quando eu me entrego pela fé ao Senhor eu tenho que ter a certeza que Ele opera esta transformação se eu deixar se eu me opuser então aí está tudo estragado mas se eu acreditar que o Senhor tem este poder e se eu deixar Ele agir na minha vida isto vai ser uma realidade na minha e na tua e na vida de qualquer pessoa que deixar agora Pedro será que Pedro disse algo contrário àquilo que Paulo disse? não em 1ª de Pedro no capítulo 5 e no versículo 10 Pedro diz isto ora o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória depois de teres sofrido por um pouco cá está a prova o sofrimento os tais cruzes que a Len White fala depois de teres sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de quê? aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar uau então o que é que eu tenho a temer? eu só tenho a me entregar ao Senhor e quando Paulo diz em Romanos 8,14 todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus versículo 14 do capítulo 8 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus se eu deixar-me guiar pelo Espírito de Deus o Espírito de Deus vai fazer esta obra em mim agora a minha questão é acredito eu pela fé nisso sim ou não? tenho que acreditar devo acreditar porque o que não provém de fé é o quê? é pecado então se eu não acredito que o Senhor quer fazer essa obra em mim então eu estou a pecar pela dúvida não é? isso não pode acontecer portanto e Judas já agora outro apóstolo em Judas no versículo 24 ele diz ora aquele referindo-se ao Senhor que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória bom que sem mácula é esta? Paulo também fala em Efésios capítulo 5 pois bem é a imaculada justiça de Cristo que nos é conferida pela sua graça pelo seu poder mas apenas e só naqueles que se deixam trabalhar pela graça divina que se deixam conduzir pelo Espírito Santo quando Paulo diz em Romanos 8,14 naquele texto que eu citei há bocadinho todos os que são guiados reparem o verbo está na voz passiva não está na voz ativa os que são guiados ou seja os que se deixam guiar como Jesus disse a Nicodemos o vento sopra não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito ou seja deixam-se conduzir pelo Espírito não são eles que conduzem não são eles que dirigem as coisas deixam-se conduzir nessas a obra do Senhor vai-se realizar completamente a obra de santificação vai ser completa e nós acreditamos nisso porque sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor diz a irmã White que quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido ele virá ele virá para reclamá-los como ser exatamente ou seja é como se o Senhor dissesse eu não posso deixá-los mais ficar naquele mundo eles já não pertencem àquele mundo eu tenho que os ir buscar foi o que ele fez com o Enoque Elias foi o que ele fez com o Elias e fez com o Moisés pois é pastor para encerramento do tema de hoje para encerramento do trimestre e para para encerramento de todo este tema não posso deixar de ler aquilo que é o encerramento da Bíblia que a Bíblia diz no fim aquilo que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém ora vem Senhor Jesus e que a graça do Senhor esteja com todos talvez possamos fazer uma última oração para encerrar para que Deus possa abençoar todos aqueles que assistiram e que acompanharam este estudo para nos prepararmos devidamente para para os últimos dias as últimas cenas da história da Terra que estão à nossa frente se o supostor quiser andar por esse motivo querido e bom Pai estás nos céus obrigado Senhora pela maravilhosa esperança pela bem-aventurada esperança pela bendita esperança que tu colocas no nosso coração acerca da tua segunda vinda gloriosa ó bom Pai nós sabemos que tudo depende de ti permitam-se a um somente Senhor que nós possamos ser humildes e submissos a ti para permitirmos que o teu Espírito Senhor possa acabar possa completar a obra que um dia tu iniciaste em nós ó Senhora não atingimos ainda ao topo não chegámos ainda lá mas temos a plena certeza a plena convicção de que se nos deixamos conduzir por ti tu próprio te encarregarás disso e tu nunca falhas por isso o conceito deste um diabrão anda na minha presença e seja perfeito se nós nos deixarmos conduzir por ti pelo teu Espírito Santo nós vamos atingir essa perfeição de caráter que tu desejas e que tu exiges de todos aqueles que tu virás buscar quando viés nas nuvens dos céus mas todo o trabalho é teu então toda a honra e toda a glória para ti nosso querido e amado Pai ó Senhor obrigado por esta esperança que nos anima que nos dá nos dá um motivo para vivermos que nos dá esperança neste mundo conturbado no qual nós vivemos ó Senhor que a nossa fé nunca possa esmorcer e que perante as mais cruéis adversidades nós possamos compreender que tudo aquilo que tu permites é tudo para o nosso bem pois todas as coisas todas as coisas não é apenas algumas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito ó Senhor que maravilha pertencer a ti que maravilha pertencer ao teu povo Senhor continua conosco e abençoa todos aqueles queridos irmãos e irmãs que nos puderam seguir ao longo deste trimestre e particularmente nesta lição que também eles Senhor pela tua graça possam estar prontos quando tu vieres em breve nas nuvens dos céus é o que nós te ousamos pedir e suplicar em nome de e por amor de Jesus o nosso Salvador e Senhor Amém Terminamos o estudo deste trimestre nós voltamos na próxima semana com um novo assunto no qual falaremos acerca do livro de Atos dos Apóstolos Deus o abençoe e até mais